O episódio do pânico, pra mim, ele é muito claro, assim Vieram em cima de mim de um jeito, eu falei Não, vocês não vão entrar aqui Não tô nem aí, que vocês são o maior sucesso do Brasil Que foi, né, durante um bom tempo Aqui vocês não vão E era um andame na frente do meu prédio Filmando a minha casa Gritando, me xingando na porta da minha casa Foi uma invasão absurda, né, Carol? Que foi, na verdade, que eles queriam calçar aquelas sandálias É isso, que eles faziam com todo mundo, não é isso? É, porque eu não... Porque você não falava com eles Eu nunca, assim A primeira vez que eu ouvi falar do pânico Era uma brincadeira que chamava Marília Gabriela de dragão Porque ela era casada com Gianni Echini Foi a primeira vez que eu ouvi Eu achei aquilo tão absurdo Hoje, todo mundo acharia absurdo, entendeu? Eu não aferi a essa brincadeira É que eu, naquela época, já achava graça Você sofreu muito As pessoas me xingavam na porta da minha casa Assim, eram mais de 100 pessoas na porta da minha casa Os caras saíram lá de casa presos Porque os vizinhos chamaram a polícia Nossa, eu não me lembro que eles foram presos Eu também não lembro, faz muitos anos Ah, porque ninguém falou Eles saíram algemados, mas ninguém falou Mas ninguém falou